A mais recente unidade arrendada é a planta de abate de suínos em São Luís Gonzaga, na região das Missões, que será arrendada por um período de três anos para o frigorífico Estrela de São Paulo. A expectativa é de que com essa iniciativa a capacidade total do frigorífico seja retomada, que é de 1.600 animais por dia. Hoje, o abate está pela metade. O frigorífico da Cotrijuí foi o primeiro do Rio Grande do Sul a ser habilitado para exportar para a China em 2011. Com dívidas acumuladas ao longo dos anos, a Cotrijuí, que tem sede em Ijuí, estava em liquidação extrajudicial e em 29 de janeiro deste ano entrou por determinação da Justiça em processo de liquidação judicial. A prestação de contas feita à Justiça mostra que nesses 100 dias foram pagos 5 milhões em dívidas trabalhistas, os grãos foram devolvidos em boa parte aos agricultores, o balanço de 2017 foi encerrado, além do arrendamento das 21 unidades da cooperativa, que já foi considerada a maior da América Latina na década de 70.